Qual é a missão da igreja? A resposta a essa pergunta parece óbvia, principalmente porque existem alguns textos do Novo Testamento que sugerem que Jesus deixou muito clara a missão da igreja. Por exemplo, Mateus 28, a chamada Grande Comissão, quando Jesus, já ressuscitado, encontra-se com seus discípulos e diz Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que eu lhes tenho ordenado e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou então Marcos, capítulo 16, versículo 15, quando Jesus diz Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho da criatura. E também Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, versículo 8, quando Jesus recomenda aos seus discípulos que eles fiquem em Jerusalém, aguardem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos pelo poder do Espírito Santo, para que possam então ser suas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Por isso é que geralmente se define a missão da igreja como fazer discípulos, pregar o Evangelho, testemunhar a respeito de Jesus. E são expressões, inclusive, que têm conotação de uma ação verbal. A missão da igreja é falar. Falar a respeito de Jesus, falar a respeito da obra de Jesus. A missão da igreja é falar a respeito do que Jesus ensinou. Ensinar, pregar, doutrinar, catequizar. Estas são expressões que resumem a missão da igreja como fazer discípulos e plantar igrejas também. Porque, é claro, onde um grupo de discípulos e discípulas de Jesus se forma, forma-se ali uma comunidade de Jesus. Uma igreja. O Novo Testamento mostra essa expansão do Evangelho. Os apóstolos saíram anunciando a ressurreição de Jesus, proclamando Jesus ressurreto. Aqueles que foram expulsos de Jerusalém e que estavam na comunidade de Jerusalém depois do dia do Pentecostes e do derramar do Espírito Santo, eles começaram a ser perseguidos e se espalharam. E por onde saíram, anunciaram que Jesus estava vivo e muitas comunidades cristãs foram se formando na Ásia e foram se espalhando e chegaram depois à Europa. Enfim, o resto é a história que você conhece e chegamos nós aqui hoje. Esse testemunho a respeito de Jesus que gera discípulos, discípulas e comunidades. Então, a missão da igreja, resumida como fazer discípulos e plantar igrejas. Mas ali no início dos anos 80, quando eu comecei a estudar teologia no seminário, eu me deparei com um texto de René Padilha. Foi a primeira vez em que eu ouvi a expressão missão integral, a missão integral da igreja. E eu falei, do que se trata isso? A missão da igreja não está clara? A fazer discípulos e plantar igrejas? O que é a missão integral? E então eu aprendi outras referências do Novo Testamento a respeito da missão. E outras falas de Jesus, como por exemplo, João capítulo 17, quando Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Ou João capítulo 20, assim como o Pai me enviou ao mundo, eu também os envio. Ou por exemplo, Lucas capítulo 4, quando Jesus está na sinagoga em Nazaré e abre a escritura, o rolo da escritura, no profeta Isaías e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para anunciar boas novas, para pregar o Evangelho, anunciar boas novas aos pobres, pôr em liberdade os cativos, libertar os oprimidos, anunciar o ano da graça do Senhor. Ou Marcos capítulo 1, que nos dá conta que Jesus saiu por toda a Galiléia pregando as boas novas do reino de Deus, o reino de Deus chegou. A missão de Jesus foi testemunhar a presença do reino de Deus. Na verdade, Jesus é a própria presença do reinado de Deus. Ele diz, olha, o reino de Deus chegou, chegou em mim, chegou comigo e a partir de agora vocês vão ver, inclusive, os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem e vocês vão ver os sinais do reino de Deus acontecendo aqui. E Jesus começa a demonstrar a autoridade de Deus sobre os elementos da natureza, sobre as enfermidades humanas, sobre os espíritos maus, julgando os poderes temporais, o imperador romano, julgando o sinédrio, julgando o rei de Israel. Jesus manifesta a sua autoridade, o seu reinado, inclusive sobre a morte, quando ressuscita pessoas. A missão de Jesus foi a própria manifestação da presença e da realidade do reino de Deus. O reino de Deus chegou. Venha para o reino de Deus. Você precisa nascer de novo para viver no reino de Deus. Por isso entendemos a missão como testemunho do reino de Deus, da presença do reino de Deus. evangelizar é testemunhar a realidade do reino de Deus. Evangelizar é anunciar a presença do reino de Deus na história. O fato de que Jesus está vivo, ressuscitado. O apóstolo Paulo diz que Deus demonstrou o seu poder, evidenciou o seu poder, levantando Jesus dentre os mortos e fazendo Jesus se assentar à sua direita, acima de todo o governo, todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio. e Deus fez isso, ressuscitando Jesus dentre os mortos e colocando Jesus acima de tudo, acima de todas as coisas, como cabeça sobre todas as coisas, sobre todo o universo. Por isso que o propósito, o propósito eterno de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas, nos céus, na terra e debaixo da terra, não apenas nesta era, neste século, mas também no século vindouro, no por vir. Jesus é este Senhor sobre tudo, sobre todo o universo criado, que faz com que o universo volte à sua harmonia, à sua inteireza, à sua integralidade. Jesus é Senhor, Senhor não apenas de seres humanos, não apenas de comunidades, Jesus é Senhor de toda a realidade. Por isso que Paulo diz que para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu como cabeça da igreja. Foi lá também, na década de 80, no começo do meu Ministério Pastoral que eu ouvi Calbosma, um teólogo, missionário, presbiteriano, ensinando Efésios, capítulo 1, que eu estou citando para você. Ele disse que para que Jesus exerça a sua autoridade sobre todas as coisas, Deus o constituiu cabeça da igreja. E a sugestão é que a igreja está presente no mundo para que Jesus seja Senhor de fato sobre tudo quanto Ele é Senhor de direito. Sim, toda a realidade pertence a Deus. Jesus é Senhor sobre tudo, sobre todos. Mas nem tudo está em acordo com a sua vontade. Nem todas as dimensões da vida humana se submetem ao seu reinado, ao seu reino. Por isso que nós oramos, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Quem faz essa oração? A comunidade do reino de Deus. A comunidade que acolheu o reino de Deus. A comunidade do reino, a comunidade de Jesus. Essa comunidade que ora venha ao teu reino, ela é também protagonista dos sinais desse reino no mundo. É ela quem testemunha a autoridade de Jesus manifestando-se no mundo. Por isso, lá na década de 80, já faz bastante tempo, eu ouvi Dom Robson Cavalcante dizer o que é a missão da igreja. Ele disse que a missão da igreja é manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus que irá se consumar ali e além. O reino de Deus está inaugurado, mas não está consumado. Jesus disse o reino de Deus chegou, mas não em plenitude, já e ainda não. Dom Robson disse a igreja é este instrumento de Deus na história para manifestar aqui e agora, porque o reino já está entre nós, a maior densidade possível deste reino que irá se consumar ali e além. Essa é a missão da igreja, é isso que é a missão integral da igreja, ser testemunha do reino de Deus, fazer discípulos, plantar igrejas, gerar comunidades, mas comunidades que manifestem a realidade do reino de Deus. Como seria o mundo se Jesus fosse Senhor de fato e de direito sobre todas as coisas? Como seria usada a ciência, a tecnologia? Como seriam usados os recursos naturais? Como nós cuidaríamos da floresta? Como nós cuidaríamos dos pobres, das crianças? Como nós cuidaríamos do dinheiro no mundo? Como é que nós faríamos leis trabalhistas? Como é que administraríamos cidades? Como seriam as nossas famílias, as nossas relações conjugais, parentais? Como seriam as nossas relações fraternas, as nossas amizades? Como seria o mundo se Jesus fosse Senhor de fato e de direito sobre todas as coisas? Jesus é Senhor de direito sobre tudo, mas ainda não é de fato. Por isso que a igreja tem como missão manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus que irá se consumar ali e além. Isso é missão, isso é missão da igreja, isso é missão integral.